O desafio de amar, vigésimo terceiro dia. O amor sempre protege. O amor tudo sofre. 1 Coríntios, capítulo 13, verso 7. Ninguém se casa com o inimigo. O casal diz sim com a esperança de toda uma vida de amor. Mas a altíssima taxa de divórcio revela que o caminho percorrido após o altar é um caminho minado de obstáculos matrimoniais que podem acabar matando os cônjuges. Por desventura, todo matrimônio tem inimigos. Por isso, o amor nos convoca a estar alertas e a proteger o que é mais valioso e precioso para nós, a estar dispostos a dar um passo à frente e pelejar algumas vezes apaixonadamente para proteger nosso cônjuge e a integridade da nossa união. Muitas coisas podem destruir o relacionamento. A menos que o nosso amor coloque a armadura e esteja disposto a brandir a espada para proteger o que é seu. Apresentamos aqui como exemplo alguns possíveis ataques contra os quais é necessário estarmos alertas para proteger constantemente nosso cônjuge e nosso matrimônio. A responsabilidade e não a passividade. A responsabilidade é a chave para proteger-se das seguintes questões. Influências prejudiciais Você está permitindo que certos hábitos envenenem sua casa? A internet e a televisão podem ser um acréscimo produtivo e prazeroso à sua vida, mas elas também podem trazer elementos destrutivos e privá-lo de momentos preciosos com sua família. O mesmo vale para as horas de trabalho que os mantêm separados um do outro por preciosas horas. Você não pode proteger a sua casa se raramente está presente nem quando está relativamente desconectado. É preciso lutar para manter o equilíbrio. Prioridades mal colocadas, toda coisa boa pode transformar-se em algo danoso se ele for agregado demasiado valor. Os amigos, os passatempos, os horários de trabalho têm que se manter sem equilíbrio e em seu lugar adequado. Você não pode conquistar seu lugar se quase nunca está ali, ou se está sentindo-se desconectado emocionalmente, incluindo seus filhos que sem dúvida são uma prioridade chave e devem ser criados sobre um casamento sólido. Quando os pais invertem a situação e priorizam filhos em lugar do casamento, na realidade a lástima é grande, porque o relacionamento enfraquece. Uma das desculpas mais comuns para o divórcio é que é melhor para os nossos filhos. No entanto, melhor para os nossos filhos é ver pai e mãe demonstrando amor incondicional, cumprindo o que prometeram, resolvendo as diferenças, perdoando e preservando um legado de perseverança. Relacionamentos interpessoais pouco saudáveis. Nem todos têm o necessário para serem bons amigos. Somente alguns com quem você caça e pesca falam com prudência a respeito de questões do casamento. Nem todas as mulheres com as quais você almoça têm uma boa perspectiva quanto compromisso e prioridades. Para dizer a verdade, qualquer pessoa que queira minar o seu casamento não tem o direito de sussurrar no seu ouvido. Influências daninhas. Você permite que certos hábitos envenenem seu casamento? A tecnologia, a televisão, a internet podem ser aquisições produtivas e agradáveis para sua vida, mas também podem facilitar a entrada de conteúdo destrutivo e privá-lo de preciosas horas com sua esposa. Tenha cuidado de não permitir que nada obscureça sua mente e lhe roube tempo. Mantenha-se alerta a todo momento e não permita que o relacionamento com o sexo oposto no trabalho, na escola e mesmo na igreja o afastem da pessoa que um dia você deu seu coração. Cada vez mais há divórcios que surgem do uso indevido de redes sociais. Contemplar fotos de velhos amigos sorridentes pode avivar velhas chamas, confundir seus sentimentos e enganar o seu coração para afastá-lo do amor da sua vida e levá-lo a uma zona perigosa. Qualquer relacionamento que o distancie efetivamente do seu esposo ou sua esposa terá ido longe demais. A sabedoria insta a proteger-se ainda mais se tiver cercado de pessoas atraentes. É necessário manter a maior distância emocional possível. Por quê? Por amor ao seu cônjuge. A vergonha. Todos sentem algo de inferioridade e debilidade. E como o casamento deixa os fatos descobertos, é necessário que você proteja a vulnerabilidade do seu cônjuge e nunca se dirija a ele em público de forma negativa. Os segredos deles são seus segredos. A menos que expressem condutas destrutivas que ponham você, seus filhos ou sua esposa em grave perigo. Em termos gerais, o amor esconde as falhas dos outros. Cobre sua vergonha. Os parasitas. Cuidado com os parasitas. Um parasita é qualquer elemento que se interponha entre você e seu cônjuge e roube a vida do seu casamento. Geralmente tem a forma de um vício, como os jogos de azar, drogas e pornografia. Prometem prazer, mas evoluem como uma doença e consomem mais e mais seus pensamentos, seu tempo e seu dinheiro. Eles roubam sua lealdade e seu coração das pessoas que amam. Os casamentos que nunca sobrevivam se existem para vidas. Se ama seu cônjuge, deve destruir qualquer vício que controle seu coração. Se não fizer isso, será destruído. Os casamentos quase nunca sobrevivem. Se existem entre vocês os parasitas. Esponsas. Você tem o papel da proteção do seu casamento. Precisam guardar o seu coração de ser levado por novelas, revistas e outras formas de entretenimento que mancham suas percepções da realidade e fazem com que tenham expectativas falsas a respeito do seu marido. Ao contrário, devem fazer da sua parte em ajudar o seu marido a se sentir forte, enquanto também evitam pensamentos provenientes de programas de TV que tiram sua atenção da família. A mulher sábia edifica sua casa, mas com as próprias mãos a insensata derruba a sua. Provérbios, capítulo 14, verso 1 Homens, vocês são o cabeça da casa, responsáveis diante de Deus por guardarem os portões e manterem-se firmes contra tudo o que ameaça as esposas e o casamento. Essa não é uma tarefa simples. Requer corações corajosos e cabeças que pensem de forma preventiva. Jesus disse, Mas entendam isso. Se o dono da casa soubesse a hora e o dia, não viria, ele ficaria de guarda e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Mateus 24, capítulo 43 Esses são os seus importantes papéis. Leve-os a sério e vocês terão um casamento feliz. O desafio do 23º dia é esse. Remova qualquer coisa que esteja atrapalhando seu relacionamento. Qualquer vício ou influência que esteja se infiltrando em seu amor e afastando seu coração e seu cônjuge. Anote no seu caderno quando o desafio de hoje estiver completo. E responda para você. O que você jogou fora primeiro? Existem outras coisas que precisam ser eliminadas também? O que você espera como resultado dessa remoção em você, no seu casamento e no seu relacionamento com Deus? O desafio de amar volta amanhã com o 24º dia.